Na expectativa são os aposentados e pensionistas, já que foi antecipado o pagamento do 13º do INSS. Começa nesse mês, né, Kinder? Sim, Samuel Sintra, começa nesse mês a antecipação do 13º salário de segurados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que injetará mais de R$ 62 bilhões na economia do país. O governo decidiu antecipar o pagamento do abono para aposentados e pensionistas e fará o repasse em duas parcelas. A primeira, já neste mês de maio, a partir do dia 25, seguindo o calendário de pagamentos do INSS. E a segunda, no próximo mês, em junho. Ao todo, 30 milhões de pessoas receberão. São pessoas que, durante este ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. São Paulo é o estado que receberá o maior repasse para o pagamento do abono anual, considerando os dois meses de pagamento. Serão, segundo dados oficiais, R$ 17 bilhões e R$ 700 milhões em recursos para as duas parcelas do 13º dos beneficiários do estado mais populoso do país. Na sequência, entre os que mais recebem, aparecem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia Samuel.